evangelizar nossa missão 6 de janeiro cantinho do santo do dia vai te contar sobre santa rafaela maria santa rafaela maria nasceu em córdova na espanha no ano de 1850 juntamente com sua irmã de sangue fundou a congregação das escravas do sagrado coração de jesus dedicadas à adoração ao santíssimo sacramento e ao cuidado das crianças santa rafaela ocupou o cargo de madre superiora e sua irmã cofundadora de econômica geral mas no ano de 1893 a irmã de santa rafaela foi partilhando com outras conselheiras a ponto de convencê-las de que sua irmã santa rafaela maria por não ser apta na economia também não poderia continuar governando a congregação diante daquele consenso ela deixou o cargo e sua irmã o ocupou e foi superiora durante dez anos nos 22 anos de vida que restaram a essa grande serva de deus ela viveu na humildade fazendo os serviços que davam a ela sempre com muito amor e obediência na graça de deus santa rafaela maria foi uma verdadeira adoradora diante do santíssimo sacramento ao falecer em 1925 partiu para a glória não passou muito tempo veio à luz toda a trama de sua irmã que não foi reconhecida como santa santa rafaela maria rogai por nós evangelizar nossa missão